Fala pra ele começar Num domingo eu fui na igreja pra cumprir com a obrigação Num tendo livro de reza eu levei um baralho na mão Eu tava dentro da igreja no meu baralho enlevado E não enxerguei perto de mim um sargento ajoelhado Prestando muita atenção e meu iano admirado E com pouca demora na igreja eu vi entrar dois soldados Que chegou e disse em almoço O senhor tá intimado O doutor mandou chamar que é pro senhor ser interrogado E chegando na cadeia o delegado perguntou Se ladrendo da igreja era lugar de jogador Pois olha seu delegado Se o senhor me der licença eu faço explicação E verá que em todo baralho tem sincera devoção Quando eu pego num mais que tem uma pinta somente Eu me lembro que existe um só Deus unipotente E quando chamamos por ele é certo que tá presente E quando pego num dois com gosto me lembro eu Que em duas tábuas de pedra o Criador escreveu Quando nas saças ardente a Moisés apareceu E quando pego num três eu rezo com sinceridade É que eu me alemo das três pessoas da Santíssima Trindade Padre Pio Espírito Santo e um só Deus de verdade E quando pego num quatro Quatro de paus encruzado Me alembro que com quatro cravo é que Jesus foi cravejado Foi morto sem dever crime Morreu sem dever pecado E um cinco me lembro o dia Daquele dia de dor Das cinco chagas doída que sofreu nosso senhor E derramou seu sangue tudo pra salvar os pecadores E quando pego num seis me vem na imaginação Nos seis dias da semana na obra da criação Que em seis dias Deus fez tudo sem nada por a mão E um sete me lembra hora Hora triste e magoada Que com sete espada de dor é que a mãe de Deus foi cravada E quando pego num oito Que oito pinta contém Me alembro que não se deve armar farso em ninguém Quem arma farso nos outros perdão no céu nunca tem E quando pego num nove me vem na imaginação Nos nove meses de toso da divina encarnação Que Jesus passou no ventre Da Virgem da Conceição E quando pego num dez não posso mais me esquecer Que os mandamentos ficaram que é pros homens se reger Quem cumpre os dez mandamentos Não quer sua arma perder E quando pego na sota me alembro da Virgem Maria Por certo não fosse ela Ai de nós o que seria Se ela é mãe de Jesus Cristo E dos pecadores na agonia E quando pego num rei me vem logo na memória Que Jesus Cristo poderoso É o divino rei da glória Que não precisa de força pra ele alcançar a vitória E foi assim seu delegado E na igreja eu fui rezar Agora tô as suas ordens no que o senhor determinar Ou me bota na cadeia Ou me deixa retirar O delegado pensou, pensou Não achando o que falar Agarrou logo perguntar Pro que razão que eu deixava o valete sem contar O valete seu doutor O valete é carta ruim Eu compro um baralho novo E no valete eu dou um fim Pro que parece com esse sargento Que veio da parte de mim Aí, fala com o meu lar Com mim